Dando continuidade à programação, teremos agora a apresentação das músicas livres de cada banda. Todas as bandas se empenharam arduamente para a execução das músicas e com certeza nos darão belíssimas apresentações. A primeira banda a se apresentar será a banda de Santana Pinheiros com a música livre One Piece, composta por 18 integrantes sob a regência de Hugo Masayoshi Yoshimura. A alta apresentação da banda. Há alguns anos a banda Santana Pinheiros tem passado por algumas dificuldades, como a distância percorrida para poder treinar, os participantes que estão crescendo e chegando na idade limite do Cotec. Mas eles sabem que os obstáculos ajudam a evoluir. Aqui eles parecem poucos, mas existe muito além por trás. Hoje eles tocarão unidos para transmitir alegria a todos, mas acima de tudo para agradecerem as pessoas que os apoiaram e ajudaram. A banda espera transmitir toda a sua gratidão através dessa apresentação. Então, com vocês, Santana Pinheiros, Cotec Band, uma grande salva de palmas! Aplausos! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto